Fala pessoal, nesse vídeo vou comentar de Fate Apocrypha, que teve um episódio, o episódio 22, que provocou a maior polêmica, porque algumas pessoas adoraram e outras pessoas odiaram as reações no Twitter, estava super engraçado, algumas pessoas, putz, melhor episódio feito apocrypha, que coisa fantástica, o cara doidando lá, e os outros, que bosta, pior episódio feito apocrypha, como faz um negócio desse? Que grande porcarita, o cara xingando até não dar mais, e eu olhando, eu não tinha visto esse episódio, eu estava meio atrasado até, e feito apocrypha, e eu olhando, que diabo está acontecendo aqui? Como uma pessoa adora e outra pessoa odeia? E aí, eu curioso pra caramba, fui lá dar uma olhada no que aconteceu nesse episódio, e entendi porque tinha gente adorando ele, e outras pessoas odiando. O que aconteceu nesse episódio? Colocar um bando de animadores top de linha, só animador premium, e um animador chefe que coordenou todos eles, meio excêntrico, seria a melhor forma de colocar. E que deixe os animadores fazerem o que eles quiserem. E por isso esse episódio variou muito, o design dos personagens mudava, não necessariamente ficava torto, mas eles alteravam eles pro gosto pessoal. O animador pegou lá, eu gosto mais do design assim, ele desenhava o diabo do bagulho, assim, algumas pessoas acharam mais bonito até, porque o design do anime não mudou tanto assim, dá pra reconhecer o personagem. Mas os traços ficaram levemente modificados, a coloração de algumas cenas ficou levemente modificada, não ficou aquela cor tão vibrante, que é a cor normal que eles colocaram, que citaram na coloração do anime. Então eles fugiram muito das regras do anime. Algumas pessoas adoraram isso, putz, é arte e tal, olha que negócio bacana que ele fez aqui. E tinha muita animação fluida, as coisas mexiam na tela quase o tempo inteiro, nas batalhas, as coisas explodiam pra todo lado. Aquele negócio dá trabalho pra fazer. Alguém teve que desenhar aquele movimento todo, de coisas explodindo e tudo mais, e eles simplificam o design. Muita gente odeia isso, eles simplificam muito, na verdade, porque nesse episódio, tinha hora que o design tava tão simplificado, que o personagem praticamente virou um palitinho ali na tela. E é aquele negócio, quando você acerta, as pessoas te elogiam, não elogiam? Elogiam. Mas elas te xingam muito mais quando você erra. Então é aquele negócio, lembram mais dos seus erros. E por isso, a maioria das pessoas, ao invés de prestar mais atenção na quantidade de animação fluida, ridícula que teve nesse episódio, porque tinha um bando de animador muito foda, trabalhando nele, prestou mais atenção nas cenas mal desenhadas. Por que que a cena mal desenhada, Marcos? Tinha um bando de animador foda, deviam fazer só cena foda, tudo bem desenhado e tal. Sim, devia ser assim. Mas o mundo não funciona dessa forma, porque as produções tem um prazo muito curto. Esse episódio claramente não foi finalizado. Eles tiveram que fazer uns negócios às pressas lá e algumas partes ficaram sim mal desenhadas ou muito simplificadas, apesar de serem fluidas. Na verdade, feita apócrifa, eu só recomendo assistirem quando sair a versão completa em Blu-ray e DVD, porque ele tem bastante cena simplificada, uma produção bastante puxada. É legal como eles tentaram investir em animação fluida, ao invés de animação tudo certinho e tal, mas bastante estática. Tem gente, a maioria das pessoas, na verdade, prefere o certinho e estático, ao um pouquinho mais deformado e um pouco mais simplificado, só que fluido, tudo mexendo o tempo inteiro. Ao invés de ver uma luta onde as pessoas se mexem sem parar e tal, a gente prefere ver uma luta um pouco mais parada, mas os personagens estão sempre certinhos, os modelos deles, tudo detalhado e tal. Tem essa briga. Pô, Marcos, mas o perfeito seria os dois. Sim, eu concordo plenamente que o melhor seria os dois, mas com o tempo ridículo que eles têm para produzir a maioria dos animes, isso é bem difícil, só algumas produções conseguem isso. Feita apócrifa, não foi uma delas, a produção é muito ruchada, então tem vários episódios que tem alguma cena aqui e ali, um pouco mais mal desenhada e tal, eles tentam fazer fluido, mas é bastante simplificado. Algumas partes, às vezes, por estilo e tal do animador, algumas deformações também são propositais, como por exemplo essas desse episódio, isso aí foi proposital, alguém fez lá porque achou legal e tal, ia ficar bacana a cena deformada daquela forma. Um dia, eu ainda vou falar daquele episódio do Penha, é muito engraçado comentar sobre ele, mas de qualquer forma, nesse episódio 22, teve bastante cena que não estava totalmente finalizada, misturada a animações muito estilosas, misturado a animadores excêntricos, querendo mudar um pouco, adaptar a cena ao gosto deles, incluindo alterações de coloração, alterações leves no design, dentre outras coisas que eles fizeram ali. Mas do ponto de vista, quem gosta de animação fluida, esse episódio foi espetacular, tinha toneladas de animação fluida, os gestos e tudo mais, estava muito mais natural do que de costume. Esse tipo de animadores é muito bom, só que não deram tempo a eles para finalizar o negócio direito. Quem já está acostumado com animação e tal, que sabe que é meio ruchado, não ligou para isso, achou fantástico tudo o que eles colocaram de animação fluida ali. Mas o pessoal que não estava se ligando nisso e tal, ou nem liga tanto para animação fluida, estava mais preocupado, pô, tem bando de personagens deformados aqui aparecendo, e simplificados, por que o personagem virou um palitinho praticamente ali? Então, muita gente reclamou disso, achou o pior episódio e tal, e os outros falando que foi o melhor episódio em time pró de animadores e tal. Então foi muito engraçado essa mistura e tal de opiniões, bastante diferentes quanto ao mesmo episódio. E agora vocês entenderam por que exatamente isso aconteceu, por que essa polarização de opiniões. E vale reparar, inclusive, que as cenas mais estáticas, as cenas mais simples, que não exigiam tanto dos animadores, geralmente estavam mais bem acabadas. Eram só as cenas de animação fluida, que em algumas partes ficavam bastante simplificadas, às vezes até tortas. Eles estavam sempre tentando colocar as coisas em movimento. Então tentem reconhecer o esforço deles ali, e obviamente saibam que eles não tiveram um tempo bastante para finalizar direito esse episódio. No geral, eu gostei do episódio, estava muito bem animado, tinha algumas cenas bem impressionantes, e as partes mais tortas e tal, eu perdoei, porque eu sabia que a produção estava ruchada. Então eu diria que o melhor é o meio termo, o pessoal exagerado e tal, que, ah, não importa, que seja torto e tal, tudo feio, eu quero que seja fluido. Se for fluido, tudo estiver mexendo o tempo inteiro, a gente perdoa qualquer coisa. Não é assim também, eu acho exagerado. Assim como eu acho exagerado, quem não está nem aí para a animação fluida? Eu quero tudo certinho no modelo, pode estar tudo travado o episódio inteiro. Mas eu quero todo mundo certinho, bonitinho e super bem desenhado. Aí também não, é legal ver a coisa de movimento, tudo fluido lá. Obviamente o melhor dos dois mundos é tudo fluido e mega detalhado. Mas isso é bem difícil de conseguir em animações para a TV, principalmente as que tentam fazer cenas muito longas, fluidas. Cenas curtinhas e tal, dá para levar. Mas esse episódio tentou um bando de cenas bem longas de animação fluida. E aí, para o tempo curtinho que eles têm, complica bastante. Tenham isso em mente. E quem quer um negócio mais certinho e tal, bem acabado, espera sair o Blu-ray DVD. Vai estar muito melhor várias cenas de Fate Apocrypha nele. Mas está explicado o que aconteceu com esse episódio 22 de Fate Apocrypha. Eu não erro mais, eu falava Apocrypha no começo. De qualquer forma, é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like. Ajuda bastante a compartilhar ele. E se inscreva no canal, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto